Música 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 O pessoal do ESPIA agora na aula de flauta transversal com o professor Samuel. Professor, conta para o pessoal de casa como é que está assim na aula de hoje. Opa, olá, tudo bem? A aula de hoje ela está bacana, né? A gente está retomando agora, tem novos alunos, alunos novatos, né? E essa aqui é uma turma de flauta transversal. A Kathleen ela saiu do pifo e foi para a transversal. Aí ela está feliz da vida, né? E nessa aula a gente está vendo escala. A gente vai pensar melhor e a gente vai fazer um trabalho técnico da flauta. E mais para frente um pouquinho a gente vai pensar num repertório, mas a gente vai focar muito em escala, muito em arpejo, para melhorar a técnica dos meninos aqui, né? E qual a finalidade desse exercício de escala que o senhor vai passar para os meninos? Ah, pronto. A finalidade é basicamente porque a música é feita de escalas e arpejos, né? Então a gente vai trabalhar uma parte mais específica também do som, com relação a alguns métodos, né? A gente vai também trabalhar a questão de postura, de como segurar melhor o instrumento e de como se comportar também no palco, né? Certo, professor. Muito obrigado. E pessoal, vamos aproveitar e falar com alguns alunos. Temos aqui também, como o professor falou, a Kathleen. E aí, como é que foi passar do pífano para a flauta? Foi legal e divertido. Já sei algumas notas, várias. Então mostra aí para a gente. Pronto, ó. Foi muito bem. Então pessoal, vamos continuando aqui. Júlia, né? E aí, como é que está sendo a aula de hoje para você? Está sendo muito legal e eu estou aprendendo uma escala nova também. Qual que é a escala que você está aprendendo? Da maior. E você já sabe alguma outra escala fora essa? Si bemol. Você pode mostrar para o pessoal de casa? Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.